Olá galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 214 e no Sunday Paper de hoje a gente vai ver como realizar a avaliação com Handgrip, a força de preensão ao mar, né? Qual que é o protocolo que a gente deve seguir. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, não esquece de clicar na setinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo direto lá nos seus grupos para discutir com todo mundo como é esse protocolo correto da avaliação com Handgrip e não esquece de comentar. E aí, você fazia corretamente essa avaliação ou o vídeo te ajudou a melhorar a sua avaliação aí com Handgrip. Então a gente vai partir aqui desse artigo, que é uma revisão sistemática de protocolos sobre avaliação da força, da avaliação da força com o Handgrip, né? A força de preensão ao mar, publicado na BMC Geriatrics em 2017, que tem um fator de impacto de 3,4. Então, assim, o Handgrip, ele avalia a força estática, né? Uma contração isométrica voluntária máxima da preensão ao mar, do aperto de mão. Isso é importante para a gente porque isso ajuda a gente a dar os diagnósticos, por exemplo, de sarcopenia, de fragilidade, de fraqueza adquirida na UTI, entre outros, né? Então tem outras áreas aí, por exemplo, que também usam o Handgrip e a gente usa para esses importantes diagnósticos aí. A força do aperto de mão de preensão ao mar, ela vai variar com a idade e com o sexo, mas ela também pode variar de acordo com o seu método de avaliação. Por isso que é importante padronizar, sistematizar o método de avaliação e tentar usar um método mais correto possível. Então aqui a gente vai usar o protocolo da American Society of Hand Therapists, tá? Que é um dos protocolos mais utilizados para avaliação do Handgrip, tá? Então esse aqui é o protocolo da American Society of Hand Therapists. Essa aqui é a versão de 2015, tá bom? Então com relação à postura, ó, nosso paciente sentado em uma cadeira sem braços, com os pés totalmente apoiados no chão, quadris mais para trás possível na cadeira e quadris e joelhos posicionados aproximadamente em 90 graus. Então uma cadeira comum, com pés, sem rodinhas, paciente com pés apoiados, sem cruzar o pé, sem colocar o pé para trás, costas apoiadas, a cadeira ele pede para ser sem braço para ter mais liberdade, né? Para o paciente não ficar escorado ali. Então essa é a postura ideal numa cadeira. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa postura, tá bom? Depois que eu mostrar aqui o protocolo, eu volto a falar aqui sobre o posicionamento do paciente. Quanto à posição do braço, o ombro aduzido e neutro, ou seja, o cotovelo do paciente vai estar próximo ao corpo, né? Então o ombro aduzido, o cotovelo flexionado a 90 graus, antebraço na posição neutra. Aqui, ó, tá pulso, porque esse aqui é o tradutor automático de PDF do Google, né? É o punho, né? Pulso não, né? Pelo amor de Deus, ensinar errado para o Google, né? Ele fala aqui, ó, para ter uma extensão entre 15 e 30 graus e 0 a 15 graus de desvio unar. Então ele pede para ter aqui um pequeno desviozinho, mas geralmente a gente acaba deixando na posição do zero mesmo, né? Ensaios. Ele pede para fazer pelo menos três tentativas, porque é um teste onde existe aprendizado. Então fazer mais de uma tentativa, fazer pelo menos três tentativas para o paciente entender e chegar no máximo do desempenho dele naquele teste. Quanto ao dinamômetro que você vai usar? Eles recomendam que você use o Jamar, né? O Jamar é esse aqui, ó, né? Todo mundo já deve ter visto esse aparelhinho, pelo menos a foto dele, né? Então esse equipamento aqui é o Jamar, é a marca, né? Jamar. Então ela é a mais recomendada, mas nem todo mundo tem esse. Ele é o melhor, justamente por isso ele é o mais caro, então nem todo mundo vai ter acesso a esse. A gente tem esses mais simples, esse modelo aqui, por exemplo, que é o que a gente chama de modelo Smedley, o nome desse modelo aqui, não o nome dessa marca, esse aqui não tem marca, por exemplo. Então esse aqui é bem mais barato na internet, a gente encontra esse modelo aqui bem mais baratinho, então talvez você tenha acesso a um desse, e a gente vai usar da mesma maneira, tá bom? Ele pede para o aparelho estar calibrado, obviamente, e ele pede para usar na posição da alça de número dois, porque aqui, ó, no Jamar, você vê que ele tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco posições para você colocar a alça dele. Ele pede para deixar sempre na segunda, tá bom? Tempo de aquisição é pelo menos três segundos. O que é o tempo de aquisição? É o tempo que você vai pedir para o paciente apertar o aparelho. Por que pelo menos três segundos? Porque é uma contração isométrica voluntária máxima. E a gente demora aí pelo menos três a cinco segundos para chegar no pico de torque da nossa contração isométrica voluntária máxima. Então não adianta só apertar e soltar, não adianta apertar só um segundo. Tem que manter ali por pelo menos três segundos essa contração, certo? Tempo de descanso? Pelo menos quinze segundos entre cada tentativa. Então você vai esperar pelo menos quinze segundos para fazer uma nova tentativa. Mas pergunte para o paciente. Fala, seu João, já está pronto para fazer uma nova tentativa? Se ele pedir para descansar mais um pouco, descanse mais um pouco, mas não menos que quinze segundos, tá bom? Instruções. Então é importante explicar para o paciente. Ele dá uma instrução padrão aqui, ó. Este teste medirá sua força máxima de preensão. Quando eu disser vá, segure o máximo que puder até eu disser para parar. Antes de cada tentativa, perguntarei, você está pronto? Então diga vá. Pare imediatamente se você sentir qualquer dor ou desconforto em comum em qualquer ponto durante o teste. Você tem alguma pergunta? Você tem alguma dúvida, né? Está pronto? Então vai. E aí, aqui onde está mais difícil é força, força, força. Relaxa, relaxa, né? Que é o solte. E a análise, como que a gente interpreta o resultado? Ele pede para fazer a média de três tentativas, tá bom? Então, já que você vai fazer as três tentativas, o resultado vai ser a média dessas três. Outros protocolos sugerem que a gente use o maior valor, tá bom? Mas aqui, no protocolo da American Society of Hand Therapists, ele pede para usar a média das três tentativas. Mas na literatura você vai encontrar as duas coisas. Eu, por exemplo, gosto de usar o maior valor obtido, tá bom? Quanto ao posicionamento do paciente, então aqui a gente está vendo o posicionamento ideal, ó. Na cadeira, com o bumbum bem lá atrás, para proporcionar aqui um ângulo de quadril de 90 graus, um ângulo de joelho de 90 graus, o paciente apoiado. Então, bem firme para realizar a sua avaliação. Mas, nem todo TI tem cadeira, nem todo TI tem poltrona, nem todo paciente vai poder ir para a cadeira. Então, qual a segunda posição que a gente pode utilizar? Então, se a gente não consegue ir para a cadeira, a gente pode realizar isso beira-leito. Se você tem uma cama que abaixa, igual a essa cama que eu estou, abaixe ela o máximo possível para o seu paciente ficar próximo daquela posição que ele estaria na cadeira, como a gente viu. E aí ele vai realizar. Se você tiver algum apoio para pôr nas costas nesse momento, então se você tem uma bola, se você tem um triângulo, se você tem alguma coisa que você possa apoiar as costas do paciente nesse momento, pode apoiar as costas do paciente também. Se você não tem uma cama que abaixa, como essa, a sua cama é alta, coloque uma escadinha, coloque um apoio para o paciente, para ele poder apoiar os pés e ficar com o pé firme. Nunca pé balançando, flutuando, né? Dê firmeza para o seu paciente. Se esse paciente, por algum motivo, não pode ficar sentado beira-leito dessa maneira, use posição de poltrona na cama, eleve a cabeceira da cama, deixe ele o mais sentado possível no leito para realizar o teste, tá bom? E se por um acaso ele não pode ficar nessa posição por algum motivo, aí a gente vai realizar na posição que provavelmente ele vai estar na cama, que é ali com decúbito de 30 graus, tá bom? Então, tente sempre da melhor posição para essa que é a pior. Você vai encontrar o paciente sempre nessa posição que é a pior. Então, nunca tente fazer já nessa. Tente sempre levar ele para a melhor posição, porque, inclusive, tirar ele da cama já vai fazer ele despertar mais, ficar mais colaborativo e, provavelmente, isso vai ajudar você a ter um resultado melhor, tá bom? Então, aqui, ontem eu estava dando aula lá numa pós-graduação em Marília, e aí eu filmei uma parte onde a gente estava fazendo essa prática do handgrip, né? Então, vou colocar aqui para a gente observar. Vou voltar aqui para pegar o chão. Então, na posição, sentada na cadeia com apoio nas costas. Não dá para fazer aqui. Senta a beira-leito, não dá para fazer sentada a beira-leito. Vou colocar a cabeceira elevada com a cama na posição de poltrona. Não dá para fazer nenhuma dessas. Eu faço na posição que o meu paciente pode ficar lá na cama, tá? A gente vai avaliar as duas mãos, mas a que vale para o diagnóstico é a mão dominante. Vou dar o equipamento para o meu paciente. Braço próximo do corpo. Cotovelo em torno de 90 graus. Mão na posição neutra. Vou dar apoio para o meu paciente. Vou segurar o equipamento. E aí... Ó, isso aqui é importante. Por que eu vou apoiar o braço do meu paciente? Por que eu vou segurar o equipamento? Lembra que o nosso paciente possivelmente está fraco. E ele vai ter dificuldade de manter o braço naquela posição. Ele vai ter dificuldade de suportar o peso do paciente. Então, apoie o braço do paciente e o equipamento de uma forma que você não atrapalhe o teste, para que ele se preocupe apenas em apertar o equipamento e não sustentar o braço e o equipamento naquela posição. Tá bom? Vamos continuar vendo aqui. A gente vai preparar aqui. Não posso esquecer aí de dar o quê para ele? Start. Music. Comando. Comando. Então, prepara, Cláudia. Vai. Força. Força, 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 força. Solta, soltou. Aí. Boa. A gente diminuiu um pouquinho do que estava. É bom saber isso, né? É bom saber. Então, posicionamento, comando verbal. Vou fazer pelo menos três vezes. Quinze segundos de descanso entre cada tentativa. E tem que segurar pelo menos de três a cinco segundos. E para pegar o valor, posso fazer a média das três tentativas ou posso usar o maior valor. Tudo bem? Tranquilo, né? Muito obrigado. Só isso. Só isso. E outro detalhe importante, não esqueçam do comando verbal, né? Queria agradecer aí a Cláudia, que foi a aluna que topou participar da gravação. Então, quando ela fez sozinha, lá na cadeira dela, com o equipamento, ela tinha feito dez no HandGrip. Ela tinha feito dez KGF. E aí, quando ela fez lá comigo, a gente chegou em quase vinte e um KGF de força. Por quê? Posicionamento, preparação, explicar, lembrar ela que é um teste de desempenho máximo. Então, de você avisar isso para o paciente, ele vai dar o melhor desempenho e comando verbal. Isso muda muito, né? Quando eu perguntei para ela, por que você acha que o desempenho melhorou? Ela falou assim, eu acho que foi pelo comando. E muitas vezes você percebe. O paciente começa a apertar meio fraquinho e quando você dá o comando, você vê a força aumentar. Tá bom? Então, esse aí é o protocolo da American Society of Hand Therapists. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão quanto a isso, deixe aí nos comentários, tá bom? Não vá embora com dúvida, tire suas dúvidas aí, coloque suas dúvidas no comentário. Não esquece também de curtir esse vídeo. Não esquece de compartilhar. Manda lá nos seus grupos, me ajuda aí a espalhar os vídeos pela internet. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E deixe seu comentário, o link seja para dar aquela engajada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.